Determinada editora verificou que a cada 15 livros vendidos, 6 são de crônicas. Em um mês foram vendidos 2.940 livros. O total de livros de crônicas vendidos foi... Então, olha só, pessoal. Eu tenho que 6 a cada 15 são de crônicas. Então, essa fração aqui, 6 sobre 15 avos, representa a quantidade de livros de crônicas, certo? Então, a cada 15 você tem 6. Do todo, a parte que representa os livros de crônicas são 6. Para a gente trabalhar com um número menor, eu vou simplificar essa fração por 3. Vou dividir aqui em cima por 3. Tem que ser o mesmo número, tá? Quando a gente vai simplificar, tem que ser o mesmo número. Eu não posso simplificar por números diferentes, não. Beleza? Então, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. 3 é divisor tanto de 15 como de 6. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E 15 dividido por 3 dá 5. Significa dizer, também em outras palavras, que a cada 5 livros vendidos, 2 são de crônicas. É uma fração equivalente. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa fração, que é 2 quintos, não é isso? E vou calcular em cima de quem? De 2.940, que é a quantidade total de livros, certo? 2.940. Então, para calcular uma fração de um número, a gente multiplica a fração pelo número. Então, é 2 quintos de quanto? De 2.940. Tranquilo? Nesse caso aqui, a gente pode fazer assim, multiplicar o de cima pelo de cima, numerador com numerador. Então, 2 vezes 2.940 vai dar o quê? 5.880. 5.880. E sobre quem? Aí, lembrando, pessoal, que aqui embaixo é equivalente a ter 1 no denominador, certo? Então, você vai multiplicar 5 vezes 1. 5 vezes 1, quanto é, pessoal? 5, beleza? Tranquilo? Aí, a gente divide agora 5.880 por 5. Esse resultado aqui é 1.176, certo? 1.176. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra C de casa, beleza, pessoal? Agora, a gente vai para mais uma questão. E antes de irmos para a próxima questão, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender com ele, beleza? Então, vamos à nossa próxima questão. Ok. Nossa próxima questão diz, uma caminhonete transporta no máximo 26 sacos de farinha. Se em uma semana ele fez 15 viagens com a capacidade máxima, o número de sacos de farinha transportado por ele foi muito tranquilo, né, pessoal? Então, você tem a capacidade máxima de 26 e fez um total de 15 viagens, né? Quer dizer que a cada viagem ele levou 26. Então, 15 vezes 26 é igual a... Então, vamos fazer a continha aqui do lado, né? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 26 vezes 15. É bom que a gente já revisa essa parte de multiplicação, correto? 5 vezes 6 dá 30, vai 3, beleza? 5 vezes 2 dá 10, com mais 3 dá 13, certo? Então, coloco aqui 1 e o 3. Esse 3 que foi, agora ele não serve, né? A gente vai continuar a multiplicação agora com o próximo algarismo que é 1. 1 vezes 6 é 6, né? Coloco embaixo da dezena, porque 1 aqui é dezena, você começa a partir da dezena. 1 vezes 2 é 2. Aí a gente agora soma as parcelas, tá? Somando aqui as parcelas eu vou ter, ó, 0, né? 3 mais 6 dá 9. 2 mais 1 dá 3. Então, ó, 15 viagens com 26 sacos, né? Em cada viagem vai dar um total de 390 sacos, né? De farinha transportada. E haja farinha, né? Muito bom aqui no Nordeste. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem. Tenham gostado do vídeo, aliás. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.